As estradas no suco de Atabai do município de Bobonaro não reúnem condições. O chefe do suco de Atabai, Paulino Malibere, informou que as estradas nos sucos de Hataz e de Atabai encontram-se em mais condições. A situação dificulta o movimento dos transportes. O líder comunitário disse apresentar o relatório à entidade relevante, mas ainda não obteve nenhuma resposta. O diretor do Serviço das Obras Públicas de Bobonaro, António Soares, confirmou que as estradas rurais no posto administrativo de Atabai estão em plano de reabilitação. O suco de Atabai, composto por cinco aldeias de Fatubese, Releço, Lolocolo, Madibao e Saburapo, e tem 559 famílias. Relativamente à eletricidade, aldeia de Madibao, que ainda não tem acesso à luz, Humberto dos Santos, na reportagem. Se você tiver informações factuais ou não atuais, se inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não é muito importante para a mídia social Siraceluk.